E aí, olha eu aqui de novo. Eu já tava com saudade de fazer esses tutoriais aqui no meu quarto. Eu demorei um pouquinho pra escolher essa maquiagem de hoje porque eu queria muito ensinar a fazer um make neon. Mas eu não queria aquele make neon, tipo, cheguei e chegando, sabe? Eu queria uma coisa um pouquinho mais discreta, que desse pra vocês irem a uma festa, enfim. E eu acho que eu encontrei. Então eu vou ensinar a fazer um delineador multicolorido neon, tá? Então pra isso eu vou precisar de quatro cores. O amarelo, o pink, o laranja e o roxo. Então pra começar, com o pincel mais fininho que você tiver mesmo, você vai pegar a sombra amarela. Eu tô usando sombras em pó. É mais fácil achar a sombra neon em pó. E aí, por esse motivo, ela... se você espalhar a sombra, ela não gruda tanto no olho. Então o segredo é colocar a sombra e não espalhar, tá? Então pra começar, o nosso delineador multicolorido, eu vou passar a sombra amarela no canto interno do olho. Assim. Pronto. Não se preocupe se o pozinho for caindo e tal. Depois a gente limpa, tá? Então, ó, eu só vou num pedacinho do olho, tá vendo? Porque agora eu vou completar com as outras cores. Bom, depois eu vou limpar o pincel, claro. E vou usar a sombra laranja. Do mesmo jeito. Vou continuar a partir do amarelinho que eu parei. E não vou completar. Só vou continuar colocando a sombra. Pronto. Tá caindo o pozinho, mas não tem problema. Aí agora, a próxima cor é a pink. Agora sim, eu vou até o final do olho. Ah, outro truque legal é, depois que você colocar a sombra do pincel, bater pra cair o excesso, tá? Daí derruma menos pozinho no seu olho. Então vamos lá. Pronto. Agora eu vou limpar o pincel totalmente, que eu tava usando. E eu vou misturar a junção das cores. Bem de levinho, tá? Só pra não ficar muito marcado. Vamos lá. Pronto. Coisinha boa. Agora, com a última cor, que é a lilás, a roxa, eu vou fazer o final do olho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risquinho, rente aos meus cílios, puxando pro canto externo do olho. Muito fácil. É só encostar o pincel e puxar, tá? Vamos lá. Pronto. Caiu bastante sombra, tá vendo? Mas não se preocupa, porque a gente vai tirar isso. É só usar um corretivinho. Tirar o excesso com papel higiênico e usar um corretivinho. Tá vendo que quando eu pisco, marcou em cima também? Do mesmo jeito. Eu vou pegar um pouquinho de papel higiênico, pode ser cotonete também. E vou limpar esse excesso que ficou aqui em cima, ó. Pronto. Basicamente, a maquiagem tá pronta. Agora, eu vou usar um corretivo no tom da minha pele, só pra tirar os excessos do pozinho da sombra que caíram. Pronto. Vou usar um Curvex, bem de levinho, só pra deixar o olhar mais aberto. E rímel preto. Se você quiser, pode ficar sem rímel ou pode usar um rímel incolor, que também fica legal. Eu vou passar o preto, porque vamos dizer que eu vou usar essa maquiagem pra sair à noite, tá? Pronto. Facinho, vai. O primeiro olho e ficou pronto. Bom, e ficou pronto. É claro que essa é uma maquiagem mais ousada. Não é uma maquiagem feita especialmente pra você ir pra escola ou pro shopping. É legal você deixar um make assim pra quando você tiver uma festa ou um evento mais descolado, tá? E eu acho que é uma ótima opção de maquiagem neon sem ficar demais. Justamente porque quando eu pisco, não tá toda a minha pálpebra marcada. Só delineada mesmo, né? E é isso. Bom, eu amei. Eu amo maquiagem colorida. Eu adoro brincar com as cores. E eu acho que o grande lance da maquiagem é justamente esse. É você poder ousar. É você poder se divertir com aquilo que você tá fazendo. E ficar lindo, né? Bom, espero que vocês tenham curtido. Por favor, comentem aí no blog. E em breve mais tutoriais, tá? Beijo.